Mais música daquela temperada no seu almoço, nesse sabadão. Que tal? Vamos receber ele? Bora! Tem música ao vivo no nosso balanço? Vem pra cá, Matheus, ou senhora! Aê! Cria da casa de Brasília. Bem-vindo, Matheus. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Matheus. Davi Araújo com a gente também, né, irmão? Bem-vindo. Falei, senhora. Davi Araújo, correto? É. É o Davi ou é o David? É Davi? É Davi. Davi, falei. Seu parceiro é ele que tá sempre com você, né, Matheus? Sempre comigo, sempre comigo, graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso balanço geral, nesse sabadão. Grande cantor sertanejo da cidade, né, Davi? Pra quem não conhece você, se apresente aí. Sucesso na internet, sucesso aqui também. Sou o Matheus Rossinoli, tô aqui em Brasília, tô em Goiânia também agora. A partir da segunda-feira, tô mudando pra Goiânia também. Mas não vou deixar a agenda aqui de Brasília, vou continuar por aqui, por lá também fazer as produções. Vai equilibrar as duas, né? Pois é, fazer as produções, as gravações por lá, trabalho também da música. Aqui eu tenho uns bons parceiros aqui que eu não vou jamais abrir mão deles, né, claro. Tem uma imagenzinha que tá na tela aí, pra quem tá em casa, né, Nath? Porque tá tocando na noite no Distrito Federal. Muita gente pediu, Matheus, pra ele vir aqui no nosso balanço. Eu gosto. Exatamente, eu tava lendo ali, Matheus, sobre essa história, ali um pouquinho antes da nossa hora da Venenosa. Eu vi que você saiu da música uma época, depois falou, opa, vou voltar de volta. Como que foi isso? Então, eu cresci na música, né, vendo minha mãe cantar em corais e tal. Só que a música, ela que me trouxe, ela que me chamou. Eu amo já, desde criança, já amava. Só que o trabalho que veio pra mim, né, a música que veio, ela que... Eu tentei até dar uma... não tinha muita confiança. Tentou sair um pouquinho. Não tinha muita confiança. Ela te puxou de novo. Eu tentei dar uma saídinha, mas a música não teve jeito. Me puxou de jeito, agora já era. E há quanto tempo você tomou a carreira? Tem três anos, pós-pandemia, né, mais ou menos. Pós-pandemia, então a gente tinha pandemia, tava com violão em casa. Falou, Davi, quero voltar a tocar, foi tipo isso? Cara, eu quase que desisti de tocar na pandemia, porque a gente não tinha espaço, não tinha nada, não tinha lugar pra tocar, não tinha nada pra fazer. Eu ia ficar em casa mesmo, esperando, aguardando, né, a situação melhorar. E aí, depois que acabou, graças a Deus, os trabalhos voltaram. Retomou, com certeza, né, Nath? E a agenda de show tá cheia? Como é que é? A gente quer saber. Graças a Deus, a gente toca de quarta a domingo aqui em Brasília agora, tô com a agenda de quarta a domingo, e agora de segunda a quarta também lá em Goiânia. E ó, se a nossa diretora mandou, gente, ó, vocês sabem que a voz aqui é a da Marcelinha. Quem manda no programa é a Marcelinha. E ela pediu música. Vamos de música então, Matheus? Vamos fazer o seguinte, eu fiz uma enquete no Instagram, o pessoal mandou umas músicas lá, queria ouvir, as mais votadas são as que eu vou fazer aqui hoje com vocês. O povo é a voz de Deus, o povo manda, é o nosso balão geral com vocês, Matheus Roscinoli! Repara o coração aí, assim, ó. Vai! Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu, coração prometeu nunca mais recair, só que agora a Bepiou tá sem dignidade. Me bateu uma saudade daquelas que o coração arde. 992-5-0-0-3 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu bebendo e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Eita! É muito demais! Essa é a primeira pedida lá do pessoal. Pessoal, eu queria muito Gustavão, né? Essa música deu o que falar também, né? Foi pra justiça, foi um auê todo, mas caiu no gosto popular já era, né gente? E no show o pessoal vai curtir o quê? O show do Matheus Roscinoli? É sertanejo, é piseiro, é tudo? Eu sou cantor, eu toco de tudo, cara Mas o nosso show o foco é mesmo sertanejo, modão, piseiro Pessoal pede, bebê, negócio diferente A gente faz também porque a gente que mexe com música A gente ama a música Então a gente dá um jeito É aquele show animado Eu faço show pra galera Eu vim mesmo O pessoal pedir lá A gente faz o que o pessoal manda Esse é o melhor show, viu Nath? Eu sou o que mais faz isso Chega na hora do cantor Opa, tudo bem? Vamo guardando aquela Pra agradar a patroa, né? Que agrada de graça ainda, né? Manda lá, o cantor canta Ainda agradou a patroa de graça Quem quiser seguir o Matheus Roscinoli nas redes sociais Pode seguir por onde? Arroba Rossignoli Cantor R-O-S-S-I-G-N-O-L-I Lá no Instagram Arroba Rossignoli Cantor Posso passar o telefone também? Pode passar então Rossignoli Cantor Arroba Rossignoli Cantor O telefone 619-9850-9156 Qualquer tipo de show, qualquer tipo de evento Tamo lá A gente faz o que vocês quiserem Do jeito que vocês quiserem Se tiver repertório diferente Só mandar pra gente que a gente faz Mas calma que a gente não vai embora ainda não, né Matheus? Vamo não Porque agora é a hora do intervalo Mas vamos de intervalo de uma forma diferente? Cadê? Intervalo musical, claro Antes de ir pro intervalo Mas o Matheus Roscinoli Vamo fazer um do Henrique Juliano que o pessoal pediu também? Maior saudade Então vambora Matheus Roscinoli No nosso balanço geral Vamo! Nesse caso eu e você Somos a prova viva Ave Maria Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo Que você ligue Você segue sempre E aí? Vem de casa, hein? A maior saudade De todos os tempos Fica isso, né? A maior saudade